Olá, sou a Elenir Novaes, professora e uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 2018. Atuo na área educacional há 25 anos e em todos os dias um pensamento me domina, mudar vidas através do conhecimento. Moro em São Sebastião do Paraíso, a cidade dos IPs, terra de um povo acolhedor que a cada dia procura contribuir para o progresso da nossa querida cidade. A escola em que desenvolvi o projeto de cor e salteado é a Escola Municipal Campos do Amaral, uma instituição pública marcada por fazer a diferença no ensino municipal. Estou muito honrada em participar da cerimônia de entrega do Prêmio Educador Nota 10, um marco na minha carreira. Gratidão define este momento. A Deus por me conceder o dom de ensinar. A família, amigos e comunidade pelo apoio constante. E a Fundação Vitor Tívida por valorizar o professor, a profissão que forma todas as outras. Avanse com o בizão, a pública se tratando. A saúde com a Rottenha do Amaral. Obrigado.